em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró. O seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia ouvinte, hoje é quinta-feira, quatro de março de dois mil e vinte e um, no ar, edição de número quatro do Jornal Mais Mossoró. Eu sou Fábio Oliveira e comigo Luna Bianca. Bom dia Luna. Bom dia Fábio, bom dia ouvinte. Prefeitura concluirá obras do canal do Santa Helena e anuncia ampliação da pavimentação das ruas. Pais são convocados para matricular crianças da lista de espera das UEs. Bairro Planalto recebe ações do Mossoró Limpa. Mais Mossoró. As obras do canal do Santa Helena foram vistoriadas pela Prefeitura de Mossoró. O prefeito Alisson Bezerra e as equipes da Secretaria de Infraestrutura percorreram o trecho do canal e ouviram as reivindicações dos moradores. O repórter Adneisson Severiano traz mais detalhes. Durante a vistoria, a Prefeitura anunciou que ampliará o número de ruas que serão pavimentadas no entorno do canal. A auxiliar de serviços gerais, Sandra dos Santos, há dez anos, reside nas proximidades do canal e convive com problemas durante as chuvas. Ela comemorou a confirmação que as obras serão concluídas e que o problema de drenagem na via onde reside será solucionado. A armaria, eu estou muito feliz porque faz muito tempo que eu moro aqui nesse setor, né? Nesse bairro. E todo ano esse mesmo problema. Porque quando chovia aqui, entrava água dentro da casa da gente, principalmente na minha, mas está de parabéns o serviço dele, que tem Deus que esse serviço vai terminar. O prefeito Alisson Bezerra assegurou que ainda em dois mil e vinte as obras serão concluídas. O secretário de infraestrutura, Breno Queiroga, explicou que o período chuvoso atrapalha a realização da parte estruturante das obras, mas a previsão é que em seis meses os serviços sejam finalizados. A nossa obra hoje está com cerca de setenta por cento de execução. Na nossa perspectiva, vai dar pra parlamentar todo o entorno do canal do Santa Helena. Pais e responsáveis de mais de cinquenta crianças que estavam na lista de espera para vagas em vinte e uma unidades de educação infantil estão sendo convocados para realização de matrícula. O setor de registro escolar da Secretaria Municipal de Educação entrará em contato com esses pais através do número que foi fornecido no cadastro para comparecerem à unidade em até três dias úteis para efetuar a matrícula. A Prefeitura amplia o combate à pandemia com ações concretas para conter a doença por toda a cidade. Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a redução dos casos, sem prejudicar a economia e o sustento de quem precisa trabalhar. Mas só vamos conseguir com a sua ajuda. Por isso, faça a sua parte. Siga todas as recomendações e ajude Mossoró a vencer a pandemia. Prefeitura de Mossoró. O programa Mossoró Limpa tem dado uma cara nova a espaços públicos do município. Dessa vez foi o bairro Planalto que recebeu os benefícios da ação. O repórter Tiago Braga foi conferir e traz mais detalhes. Nesta semana, o bairro Planalto treze de maio recebeu os diversos serviços e obras que compõem a força-tarefa que vem sendo executada em toda a cidade desde o início do ano, como explica o secretário de infraestrutura, Breno Queiroga. Aqui vamos fazer tapa o buraco, substituição das iluminações, das luminárias por LED. Aí tem toda uma reconstrução de pavimentação que a gente está fazendo. São desistidas d'água que por não existirem, sempre que vem as chuvas, destrói a pavimentação. Estamos fazendo uma revisão de todos os lançamentos indevidos de esgoto. Os moradores Marília e o Biraci comentaram sobre a iniciativa. Vai ser de grande importância, por quê? Porque há poucos anos atrás a gente tivemos um pequenas enchentes aqui, várias casas foram atingidas. Na verdade, aqui esses buracos eram de grande transtorno, porque nenhum carro do lixo aqui nesse local aqui passava, como vocês verem, a situação aqui é essa. Mas graças a Deus está mudando, é uma moçoró melhor, é uma nova moçoró, uma nova gestão do prefeito Alisson Termina aqui, mais uma lição do Jornal Mais Moçoró, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Moçoró. Busque Prefeitura de Moçoró nas redes sociais e saiba mais detalhes sobre essas e outras informações. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Você ouviu Mais Moçoró, Mais Moçoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.